Silvano Salles Um beijo gostoso que prende, seu jeito na cama me rende, olha safado que chama Uma pegada que deslama, me diz como é que não te ama Um beijo gostoso que prende, seu jeito na cama me rende, olha safado que chama Uma pegada que deslama, me diz como é que não te ama Não quero mais, tô vendo que a gente não tá dando certo Falar demais, ainda joga na cara que eu nunca presto Até que eu tento não ser trouxa, mas o problema é que cê tem e tem Um beijo gostoso que prende, seu jeito na cama me rende, olha safado que chama Uma pegada que deslama, me diz como é que não te ama Um beijo gostoso que prende, seu jeito na cama me rende, olha safado que chama Uma pegada que deslama, me diz como é que não te ama Um beijo gostoso que prende, seu jeito na cama me rende, olha safado que chama Uma pegada que deslama, me diz como é que não te ama Um beijo gostoso que prende, seu jeito na cama me rende, olha safado que chama Uma pegada que deslama, me diz como é que não te ama Um beijo gostoso que prende, seu jeito na cama me rende, olha safado que chama Um beijo gostoso que prende, seu jeito na cama me rende, olha safado que chama Um beijo gostoso que prende, seu jeito na cama me rende, olha safado que chama Existe traição que a gente não consegue superar Uma ação de doer, outra ação de matar E essa traição só chega pra nos machucar E quem já foi traído joga essa mão pra cima E quem já foi traído vamos ali beber num pássio da esquina Um dia você vai encontrar um novo alguém pra te amar E quem já foi traído joga essa mão pra cima E quem já foi traído vamos ali beber num pássio da esquina Um dia você vai encontrar um novo alguém pra te amar E o meu refrão é como dor Eu sei que você tem o seu valor Ai, 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 ai O meu refrão é como dor Ai, 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 ai Eu sei que você tem o seu valor Ai, 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 ai Existe traição que a gente não consegue superar Uma ação de doer, outra ação de matar E essa traição só chega pra nos machucar E quem já foi traído joga essa mão pra cima E quem já foi traído vamos ali beber num pássio da esquina Um dia você vai encontrar um novo alguém pra te amar E quem já foi traído joga essa mão pra cima E quem já foi traído vamos ali beber num pássio da esquina Um dia você vai encontrar um novo alguém pra te amar E o meu refrão é como dor Ai, 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 ai Eu sei que você tem o seu valor Ai, 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 ai E o meu refrão é como dor Ai, 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 ai Eu sei que você tem o seu valor Ai, 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 ai Eita Um lugar de arista Vamos cantar, vamos cantar, vem Ranei de você Me deixou sozinho e entregue nessa casa Tô procurando um jeito que esquecer de vez Por quê, por quê? Eu na sala Vi seu nome naquele jornal amassado Tava lá no meio, bem dos classificados Eu não sabia que seria ela Iria fazer uma faxina Com o meu coração Aô, paixão Por quê? Aô, paixão Diarista Vem cuidar da minha casa Vem arrumar minha vida Diarista Diarista Vem cuidar da minha casa Vem arrumar, vem Vem arrumar minha vida Diarista Diarista Vem cuidar da minha casa Eita Vem cuidar da noite Vai, vai Vai, vai Vi seu nome naquele jornal amassado Eu não sabia que seria ela Queria fazer uma faxina Queria fazer uma faxina Vem cuidar da noite Vem cuidar da minha casa Vem arrumar Aô, paixão Agora eu vi só vocês Vem forte Pro lado e pro lado Vai, diz Aô, aô, aô Canta, canta Vem cuidar, vai Vem cuidar, vai E aí, e aí Tá lindo, gente Aô, aô Diarista Vem cuidar da minha casa Vem arrumar a minha vida Oh, diarista Diarista Eita 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 Contatos para show 71337707778 E 9 91327822 Pra que brigar Se a gente nunca larga mesmo Pra que todo esse desespero Se a gente sabe que na hora Apaga Você desfaz as malas E tudo volta pro lugar Limpa esse rosto Engole o choro Apaga a luz e vem deitar Que o melhor que a gente faz É se amar Apaga a luz e vem deitar Desconta a raiva na minha boca Você sabe que no fim das contas É mais amor E menos roupa Apaga a luz e vem deitar A gente faz amor a noite toda Para logo com essa briga boa Com mais amor E menos roupa Pra que brigar Se a gente nunca larga mesmo Pra que todo esse desespero Se a gente sabe que na hora H Você desfaz as malas E tudo volta pro lugar Limpa esse rosto Engole o choro Apaga a luz e vem deitar Que o melhor que a gente faz É se amar Apaga a luz e vem deitar Desconta a raiva na minha boca Você sabe que no fim das contas É mais amor E menos roupa Apaga a luz e vem deitar A gente faz amor a noite toda Para logo com essa briga boa Com mais amor E menos roupa Apaga a luz e vem deitar Desconta a raiva na minha boca Você sabe que no fim das contas É mais amor E menos roupa Apaga a luz e vem deitar A gente faz amor a noite toda Para logo com essa briga boa Com mais amor E menos roupa A gente faz amor a noite toda A gente faz amor a noite toda A gente faz amor a noite toda E menos roupa Se me faltar coragem Fico esperando Mas até quando Mas ficar imaginando Não vai adiantar nada E nem ficar sentado esperando você chegar Ouvi falar que vai se mudar daqui E vai levar a minha alegria, meu sorriso, nossa mala Ouvi falar que vai se mudar daqui Eu não tô bem, será que não? Pra vir nessa mala aí também Mas ficar imaginando não vai adiantar nada E nem ficar sentado esperando você chegar Ouvi falar que vai se mudar daqui E vai levar a minha alegria, meu sorriso, nossa mala Ouvi falar que vai se mudar daqui Eu não tô bem, será que não? Pra vir nessa mala aí também Eu não tô bem, será que não? Pra vir nessa mala aí também Eu não tô bem, será que não? Pra vir nessa mala aí também Ela tentou usar uma roupa parecida Tentou o mesmo corte de cabelo Tentou vou te contar aonde é Por quê? Por quê? Ela errou Quando um beijo não me arrepiou Quando o abraço dela não encaixou O erro dela é não ser você Ela quase ficou entre você e eu Pois eu disse quase, só quase, entendeu? E pra te explicar a distância do quase É te pedir volta daqui até Marte Se Deus fez outra de você Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar descer É uma minha e outra dele Por quê? Se Deus fez outra de você Até agora eu tô fazendo ele Ele não vai deixar descer É uma minha e outra dele Ela tentou Quisar uma roupa parecida Quisar uma roupa parecida Tentou Mesmo corte de cabelo Tentou Vou te contar aonde é Onde ela errou Ela errou Quando o beijo não me arrepiou Quando o abraço dela não encaixou E o erro dela é não ser Eu não ser você Ela quase ficou entre você e eu Pois eu disse quase, só quase, entendeu? E pra te explicar a distância do quase É te pedir volta daqui até Marte Se Deus fez outra de você Ele não vai deixar descer É uma minha, vai É uma minha e outra dele Se Deus fez outra de você Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar descer É uma minha e outra dele Já sim, já sim Ó, já não Vamo aí Ê, já! Silvano Salles O cantor apaixonado Louco pra te amar Chego pro jantar E a mesa pra ouvir Se você chorar Com paz no sofá Sem motivo Algum Quando perguntei Pra onde é que eu ia Desacreditei Foi tão fria Nem me ouvir Nem me ouvir Só dizia De casal Como as nossas Todo mundo tem E é pra te esquecer Como eu vou viver Se só tenho você E mais ninguém Não tenho nada além De amor pra te dar Me trouxe Me trouxe flor Se quiser Mais Como não Se é separação De onde é o trovão Que anuncia Quando a chuva vem Hoje eu saí Sem me despedir Só porque achei Que estava tudo bem Não me leve a mal Briga de casal Como as nossas Todo mundo tem E é pra te esquecer Como eu vou viver Se só tenho você E mais ninguém Não tenho nada além De amor Pra te dar Mas trouxe flor E se quiser Ficar Como não Se é separação De onde é o trovão Que anuncia Quando a chuva vem Hoje eu saí Sem me despedir Só porque achei Que estava tudo bem Não me leve a mal Briga de casal Como as nossas Todo mundo tem E é pra te esquecer Como eu vou viver Se só tenho você E mais ninguém Não tenho nada além De amor Pra te dar Me trouxe flor E se quiser Ficar Oh, meu parceiro Aladim Vamos embora Há cinco minutos Com o que Ponte no Fete Veja minha boca Eu me entrego O todo Ela faz de tudo Pra me agradar Nossa história é linda Mas é um caso louco Ela é casada Mas quer separar Então deixa seu marido Me procurar Eu já sei o que dizer Pegue suas coisas Podem vir pra cá Sou eu seu defensor E vou te proteger Perdeu, pai Agora ela é minha Você deixou a nós sozinha E eu soube aproveitar Perdeu, pai Mulher não nasceu pra sofrer Escute o que eu vou te dizer Você batia e maltratava Eu dou o que ela quer fazer Eita nós, os maridos Os maridos no saco Beija minha boca Eu me entrego O todo Ela faz de tudo Pra me agradar Nossa história é linda Mas é um caso louco Ela é casada Mas quer separar Então deixa seu marido Me procurar Eu já sei o que dizer Pegue suas coisas Podem vir pra cá Sou eu seu defensor E vou te proteger Perdeu, pai Agora ela é minha Você deixou a nós sozinha E eu soube aproveitar Perdeu, pai Mulher não nasceu pra sofrer Mulher não nasceu pra sofrer Escute o que eu vou te dizer Você batia e maltratava Eu dou o que ela quer fazer Perdeu, pai Agora ela é minha Você deixou a nós sozinha E eu soube aproveitar Perdeu, pai Mulher não nasceu pra sofrer Escute o que eu vou te dizer Você batia e maltratava Eu dou o que ela quer fazer A nossa casa O que me chama a atenção Essa angústia me mata O esperado me maltrata A nossa cama Continua Continua bem daquele jeito que você deixou Eu me lembro Eu me lembro as cenas de amor E nem o filme o vento levou E lá fora tudo parou Por que mulher nada? Numa viagem feita Chora aqui como menino Sou homem acolado Numa viagem feita Sumiço, vai Sumiço, repentino Chora aqui como menino Sou homem acolado Soube por alguém Que você Que você Que você já tinha um novo Eu faço o que com o meu amor? Não tem jeito Não quer cicatrizar Eu faço o que com o meu amor? Eu faço o que com o meu amor? Eu faço o que com o meu amor? Se agora não tem jeito Não quer cicatrizar Tô esperando aquela porta abrir E o telefone E o telefone O telefone tocar A nossa cama Continua, vai Continua bem Daquele jeito Que você Deixou Eu me lembro As cenas de amor Que nem o filme o vento levou E lá fora E lá fora tudo parou Solta a voz bem forte Solta a voz Com o homem acolado Uma viagem feita Com o misto, repentino Soube por alguém Eu faço o que com o meu amor? Eu faço o que com o meu amor? Se agora não tem jeito Não quer cicatrizar Tô esperando aquela porta abrir E o telefone tocar E o telefone tocar E o telefone tocar Boa noite Ivano Salles, o cantor apaixonado Poxa vida, só sobrou seu batom na camisa E os meus olhos vermelhos no espelho Já foi mais feliz esse sujeito Ai que cansa cozinha Não sei mais se é noite ou se é dia Depois que eu plantei tanto amor Dói demais colher toda essa dor Parece um pesadelo Pra completar ainda todo vermelho Sem dinheiro pra beber Como eu vou te esquecer Eu tô na pior Eu tô só um pó Sem dinheiro pra beber Como eu vou te esquecer Eu tô na pior Eu tô só um pó E a culpa é sua que não teve dó Poxa vida, só sobrou seu batom na camisa E os meus olhos vermelhos no espelho Já foi mais feliz esse sujeito Ai que cansa cozinha Não sei mais se é noite ou se é dia Depois que eu vou te esquecer Depois que eu plantei tanto amor Dói demais colher toda essa dor Parece um pesadelo Parece um pesadelo Parece um pesadelo Pra completar ainda todo vermelho Sem dinheiro pra beber Como eu vou te esquecer Eu tô na pior Eu tô na pior Eu tô só um pó Sem dinheiro pra beber Como eu vou te esquecer Eu tô na pior Eu tô só um pó Sem dinheiro pra beber Como eu vou te esquecer Eu tô na pior Eu tô na pior Eu tô só um pó E a culpa é sua que não teve dó Com seu batom Eu escrevi uma mensagem no banheiro Esse boato que eu te traio é verdadeiro Tá lá escrito toda minha confissão Ler com atenção Eu descrevi cada detalhe com quem te trair Só no fim Você vai saber com quem que eu te trair Eu sou um pouco pirado no sorriso dela Tô largando tudo pra ficar com ela Você não tá sonhando Nem é pesadelo Vai no choro agora e ler o texto inteiro Ela tem sua boca, tem o seu olhar Se eu te conheço bem agora Você vai me enxergar Seu peixe do exclusivo Ela tem o do mesmo Amor, eu te trai com a moça do espelho Porque eu só te trocaria Se fosse por você mesmo Eu descrevi cada detalhe com quem te trair Só no fim Você vai saber com quem que eu te trair Eu sou um pouco pirado no sorriso dela Tô largando tudo pra ficar com ela Você não tá sonhando Você não tá sonhando Nem é pesadelo Vai no choro agora e ler o texto inteiro Ela tem sua boca, tem o seu olhar Se eu te conheço bem agora Você vai me enxergar Seu peixe do exclusivo Ela tem o do mesmo Amor, eu te trai com a moça do espelho Eu sou um pouco pirado no sorriso dela Tô largando tudo pra ficar com ela Você não tá sonhando Nem é pesadelo Vai no choro agora e ler o texto inteiro Ela tem sua boca, tem o seu olhar Se eu te conheço bem agora Você vai me enxergar Seu peixe do exclusivo Ela tem o do mesmo Amor, eu te trai com a moça do espelho Porque eu só te trocaria Se fosse por você mesmo Porque eu só te trocaria Se fosse por você mesmo Porque eu só te trocaria Se fosse por você Eu não tô ligando Nem me importando Com quem cê fala ou quem tá andando Se está sorrindo ou se está chorando Me envolvendo Que são dez dias, por quê? Que são dez dias pra eu estar sofrendo Quem é você pra achar que eu tô morrendo Eu tô bem Só quem não, por quê? Já faz dez dias que eu não paro de chorar Já faz dez dias que eu tô na porta de um bar Já faz dez dias que eu não sei o que é dormir Já faz dez dias sem você aqui Já faz dez dias que eu não paro de chorar Já faz dez dias que eu tô na porta de um bar Já faz dez dias que eu não sei o que é dormir Joga a mãozinha lá em cima, joga a mãozinha lá em cima, vai Joga a mãozinha lá em cima, vai Vai Oh, 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 oh Estou na voz, vai Oh, 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 oh Oh, oh, oh Eu tô vivendo Me envolvendo Que são dez dias pra eu estar sofrendo Quem é você pra achar que eu tô morrendo Já faz dez dias que eu não paro de chorar Já faz dez dias que eu tô na porta de um bar Já faz dez dias que eu não sei o que é dormir E aí? E aí? Já faz dez dias que eu não paro de chorar Já faz dez dias que eu tô na porta de um bar Já faz dez dias que eu não sei o que é dormir Já faz dez dias que eu não paro de chorar Já faz dez dias que eu tô na porta de um bar Já faz dez dias que eu não sei o que é dormir Já faz dois dias que eu não paro de chorar Já faz dois dias que eu não sei o que eu não rir Eu sei que rir Alô, dono do bar, puxe uma moda E hoje eu vou me embriagar Desce mais uma cerveja, hoje não tem saideira Traz cachaça pra minha mesa Faz uma semana e eu tô te ligando E você não me atende Te mando mensagem, você visualiza E você não responde Se quer machucar, machuca Mas depois facilita Desse jeito você vai acabar com a minha vida Alô, dono do bar, puxe uma moda E hoje eu vou me embriagar Desce mais uma cerveja, hoje não tem saideira Traz cachaça pra minha mesa Mais uma semana e eu tô te ligando E você não me atende Te mando mensagem, você visualiza E você não responde Se quer machucar, machuca Mas depois facilita Mas depois facilita Desse jeito você vai acabar com a minha vida Alô, dono do bar, puxe uma moda E hoje eu vou me embriagar Desce mais uma cerveja, hoje não tem saideira Desce mais uma cerveja, hoje não tem saideira Traz cachaça pra minha mesa Ela ligou, ela ligou Ela ligou, disfarçou Fez que ligou errado Mas eu senti pelo tom da sua voz Tava arrependida, eu aqui largado Brigamos por bobagens Ela surtou Mas vou lhe perdoar Se ela me jurar, calma amor Jura a mim Jura a mim Que vai voltar pra mim Jura a mim Que chora de saudade Jura a mim Que ainda sou o seu bebê Jura a mim Que morre de vontade De me ver Ela ligou, ela ligou Ela ligou, ela ligou Ela ligou Disfarçou Fez que ligou errado Mas eu senti pelo tom da sua voz Tava arrependida, eu aqui largado Brincamos por bobagens Ela surtou Mas vou lhe perdoar Se ela me jurar, calma amor Jura a mim Que vai voltar pra mim Jura a mim Que chora de saudade Jura a mim Que ainda sou o seu bebê Jura a mim Que morre de vontade De me ver Jura a mim Que vai voltar pra mim Jura a mim Que chora de saudade Jura a mim Que ainda sou o seu bebê Jura a mim Que morre de vontade De me ver Jura a mim Que morre de vontade De me ver Aí você escolhe a melhor E você arruma o seu cabelo E sai com aquela sua amiga louca E diz que o bom da vida é ser solteiro E diz que adiantou alguma coisa Procurar alívio passageiro Beijar em umas quatro ou cinco bocas Com beijos que não tem gosto de beijos Aí lembrou de mim Não teve jeito Aí lembrou de mim Não teve jeito Beijou a boca errada Lembrou da boca certa Entrou numa gelada Lembrou da minha coberta Saber se é alguém perfeito Que você tanto espera Eu era Eu era Aí você se lembra Que a gente se completa E vai voltar pra mim Se for um pouco esperta Saber se é alguém perfeito Que você tanto espera E aí Eu era 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 Aí você escolhe a melhor E aí você arruma o seu cabelo E sai com aquela sua amiga louca Que diz que o bom da vida é ser solteiro E diz que adiantou alguma vez Procurar alívio passageiro Veja aí umas quatro ou cinco bocas Com beijos que não tem gostoso de ver Aí lembrou de mim, não teve jeito Aí lembrou de mim, não teve jeito Vejou a boca errada, lembrou da boca certa Entrou numa gelada, lembrou da minha coberta Saber se é alguém perfeito que você tanto espera Eu era, eu era Aí você se lembra que a gente se completa E vai voltar pra mim, se for um pouco esperta Saber se é alguém perfeito que você tanto... E aí, eu era Só os apaixonados, vai Vejou a boca errada, lembrou da boca certa Entrou numa gelada, lembrou da minha coberta Saber se é alguém perfeito que você tanto espera Eu era, eu era Aí você se lembra que a gente se completa E vai voltar pra mim, se for um pouco esperta Saber se é alguém perfeito Eu era, eu era Eu era Eu era Silvano Salles O cantor apaixonado Ei, a partir de hoje não vamos mais ficar escondidos Não vamos precisar mais viver um amor proibido Já liguei pros seus pais, hoje a noite vai ter um jantar E eu vou tá lá Não precisa mais ficar com medo Já revelei o nosso segredo O meu sopro já marcou a hora Já brinquei até com minha sogra no celular Chegou a hora de falar De assumir toda a verdade O nosso caso estourou Tá na boca do povo, é o mais comentado de toda a cidade Os seus pais uma hora ou outra e eu descobri a verdade O melhor é a gente assumir Assumir O nosso caso estourou Tá na boca do povo, é o mais comentado de toda a cidade Se até nossa foto já tá espalhada pelo WhatsApp O melhor é a gente assumir Assumir O nosso caso estourou Não se fala em outra coisa na cidade Não precisa mais ficar com medo Já revelei o nosso segredo O meu sopro já marcou a hora Já brinquei até com minha sogra no celular Chegou a hora de falar De assumir toda a verdade O nosso caso estourou Tá na boca do povo, é o mais comentado de toda a cidade Os seus pais uma hora ou outra e eu descobri a verdade O melhor é a gente assumir Assumir O nosso caso estourou Tá na boca do povo, é o mais comentado de toda a cidade Até nossa foto já tá espalhada pelo WhatsApp O melhor é a gente assumir Assumir O nosso caso estourou Não se fala em outra coisa na cidade O nosso caso estourou Não se fala em outra coisa na cidade O nosso caso estourou Não se fala em outra coisa na cidade O nosso caso estourou Não se fala em outra coisa na cidade Não queria acabar desse jeito Senta aqui que eu te explico direito A gente está brigando muito O plano era envelhecer juntos Quando eu volto a dormir sem teu cheiro Sem você sou arroz e tempero Se tu for embora me leva Sou panda criado e cativeiro Perdido na selva Sem você Deus me livre de perder Você vai se arrepender Quando a saudade bater Mas já que tem que ser assim Separa Mas vão logo te avisar Que é barra Vai levar as suas coisas Esvaziar o guarda-roupa O coração não vai caber Na mala Mas já que tem que ser assim Separa Mas vão logo te avisar Que é barra Vai levar as suas coisas Esvaziar o guarda-roupa O coração não vai caber Na mala Acentonews.net Não queria acabar desse jeito Senta aqui que eu te explico direito A gente está brigando muito O plano era envelhecer juntos Quando eu volto a dormir sem teu cheiro Sem você sou arroz e tempero Se tu for embora me leva Sou panda criado e cativeiro Perdido na selva Sem você Deus me livre de perder Você vai se arrepender Quando a saudade bater Mas já que tem que ser assim Separa Mas vão logo te avisar Que é barra Vai levar as suas coisas Esvaziar o guarda-roupa O coração não vai caber Na mala Na mala Mas já que tem que ser assim Separa Mas vão logo te avisar Que é barra Vai levar as suas coisas Esvaziar o guarda-roupa O coração não vai caber Na mala Na mala Na mala Eu vou fazer o que é barra Eu vou fazer o que é barra Eu vou fazer o que é barra Fazer o contrário Se liga nas cláusulas Assina em baixo E não muda nada Vai ter que acordar com beijo Todo dia de manhã E aceitar café na cama Com chãozinho de hortelã Ganhar massagem no pezinho Na banheira de espuma Então após o jantar A lucemia não é sua Eu vou deixar tudo bem claro Esse contrato é vitalício É tão amarrado aqui comigo Esse contrato da paixão A rescisão é um milhão E onde cê vai tirar isso? Esse contrato é vitalício É tão amarrado aqui comigo Esse contrato da paixão A rescisão é um milhão E onde cê vai tirar isso? É vitalício Eu vou fazer o contrato Se liga nas cláusulas Assina em baixo E não muda nada Vai ter que acordar com beijo Todo dia de manhã E aceitar café na cama Com chãozinho de hortelã Ganhar massagem no pezinho Na banheira de espuma E depois do jantar A lucemia não é sua Eu vou deixar tudo bem claro Vai! Esse contrato é vitalício É tão amarrado aqui comigo Esse contrato da paixão A rescisão é um milhão E onde cê vai tirar isso? Esse contrato é vitalício É tão amarrado aqui comigo Esse contrato da paixão A rescisão é um milhão E onde cê vai tirar isso? Esse contrato é vitalício Já foi, mulher, já foi Esse contrato da paixão A rescisão é um milhão E onde cê vai tirar isso? Esse contrato é vitalício A paixão é um milhão A paixão é um milhão Hoje eu parei meu carro em frente à casa dela O paredão ligado, vim declarar pra ela Todo meu amor e a minha paixão Mas você apareceu me acenando a mão Me mandando embora com meu paredão Mas eu vim pra mim declarar pra ela Mas você apareceu me acenando a mão Me mandando embora com meu paredão E eu não saio daqui sem falar com ela Pode me mandar embora, eu não vou sair Mande me multar que eu estou aqui Pago essa multa por essa paixão Pois a chuva está caindo e o paredão ligado Tô tomando toda, estou apaixonado E o culpado disso é o meu coração Mas você apareceu me acenando a mão Me mandando embora com meu paredão Mas eu vim pra mim declarar pra ela Mas você apareceu me acenando a mão Me mandando embora com meu paredão E eu não saio daqui sem falar com ela Pode me mandar embora com meu paredão Pode me mandar embora, eu não vou sair Mande me multar que eu estou aqui Pago essa multa por essa paixão Pois a chuva está caindo e o paredão ligado Tô tomando toda, estou apaixonado E o culpado disso é o meu coração Pode me mandar embora Pode me mandar embora, eu não vou sair Mande me multar que eu estou aqui Pago essa multa por essa paixão Pois a chuva está caindo e o paredão ligado Tô tomando toda, estou apaixonado E o culpado disso é o meu coração Me enganou todo esse tempo E eu jurando que era eu Tô tomando o seu coração Entraia na minha cara Mas quem ama nunca vê Fui o último a saber Te dei amor Eu fui fiel Você com outro Em um motel Aí me fez Perder o chão Foi traição Coração de osso Todo cachorro é dono Você não vale nada Saia da minha casa Coração de osso Todo cachorro é dono Você não vale nada Saia da minha casa Coração de osso Coração de osso Coração de osso Todo cachorro é dono Todo cachorro é dono Você não vale nada Saia da minha casa Saia da minha casa Coração de osso Todo cachorro é dono Todo cachorro é dono Todo cachorro é dono Todo cachorro é dono Você não vale nada Saia da minha casa Saia da minha casa Coração de osso Me desculpe Vim aqui desse jeito Me perdoe o traje de maluqueiro De camisa larga De boné pra trás Vem na hora da novela Que a senhora gosta Mas faz três dias Que eu não durmo de ler Sua filha me deixou desse jeito O que ela mais fala Que a senhora é brava Mas hoje não vou aceitar Levar o nome pra casa Dona Maria Deixa eu namorar Sua filha Essa menina é um desenho do céu Dona Maria Deixa eu namorar Sua filha Vai me desculpa Vai me desculpando a ousadinha Essa menina é um desenho do céu Que Deus pintou e jogou fora o pincel Eita E como jogou E como jogou Que que vem a senhora Maria Vem Vem Me desculpe Vim aqui desse jeito Me perdoe o traje de maluqueiro De camisa larga De boné pra trás Vem na hora da novela Que a senhora gosta Mas faz três dias Por quê? Por quê? Sua filha me deixou E o que ela mais fala Que a senhora é brava Mas hoje não vou aceitar Levar o nome pra casa Dona Maria Deixa eu namorar Sua filha Vai me desculpando a ousadinha Essa menina é um desenho do céu E aí? E aí? Dona Maria Deixa eu namorar Sua filha Vai me desculpando a ousadinha Essa menina é um desenho do céu Dona Maria Deixa eu namorar Sua filha Vai me desculpando a ousadinha Essa menina é um desenho do céu Dona Maria Deixa eu namorar Deixa eu namorar Sua filha Vai me desculpando a ousadinha Essa menina é um desenho do céu E Deus pintou e jogou fora o pincel Silvano Salles O cantor A pãe do chorado O tempo passa O mundo dá volta Mesmo assim eu vou correndo Bater na sua porta Os meus dias Só as lembranças da nossa decepção Eu giro o mundo Pra te trazer de volta Pro meu coração Esqueça os nossos conflitos Que eu esqueço Que eu esqueço Nossas discussões Eu faço o que for preciso Pra te trazer de volta Pro meu coração Eu não vou masturbar Nem te deixar sozinha Vou apagar do zap Todas as amiguinhas Que foi o motivo Termino do amor Pra ficar com você Eu faço o que for E fazer seus gostos Te fazer rainha A mulher mais gostosa Mas também só minha Caixa de bombom com flores Vou mandar pra ti Só pra recuperar O tempo que eu perdi O tempo passa O mundo dá volta Mesmo assim eu vou correndo Bater na sua porta Os meus dias Só as lembranças da nossa decepção Eu giro o mundo Pra te trazer de volta Pro meu coração Esqueça os nossos conflitos Que eu esqueço Nossas discussões Eu faço o que for preciso Pra te trazer de volta Pro meu coração Eu não vou masturbar Nem te deixar sozinha Vou apagar do zap Todas as amiguinhas Que foi o motivo Termino do amor Pra ficar com você Eu faço o que for E fazer seus gostos Te fazer rainha A mulher mais gostosa Mas também só minha Caixa de bombom com flores Vou mandar pra ti Só pra recuperar O tempo que eu perdi Eu não vou masturbar Eu não vou masturbar Nem te deixar sozinha Vou apagar do zap Todas as amiguinhas Que foi o motivo Termino do amor Pra ficar com você Eu faço o que for E fazer seus gostos Te fazer rainha A mulher mais gostosa Mas também só minha Caixa de bombom com flores Vou mandar pra ti Só pra recuperar O tempo que eu perdi A mulher mais gostosa Eu faço o motivo Assim Eu Stillo A mulher mais gostosa A mulher mais gostosa Ouve Bufordet Mais uma vez, ele te feriu, é a última vez, ele vai pôr a mão em você, te machucar, fazer sangrar, te humilhar, fazer chorar, seu coração, não tenha medo, denuncie, deixa ele, vem morar comigo, deixa ele, vem morar comigo. Estou aqui, sou seu defensor, eu vim pra te buscar, eu vou te amar, e onde ele bateu, eu vou te beijar, eu só quero curar, suas feridas, não tenha medo, denuncie, deixa ele, vem morar comigo, deixa ele, vem morar comigo. Porque eu sou seu anjo, seu defensor, te amo, enquanto eu tiver vida, eu vou te defender, meu amor, nunca mais ele vai te bater. Porque eu sou seu anjo, seu defensor, te amo, enquanto eu tiver vida, eu vou te defender, meu amor, nunca mais ele vai te bater. Estou aqui, sou seu defensor, eu vim pra te buscar, eu vou te amar, e onde ele bateu, eu vou te beijar, eu só quero curar, suas feridas, não tenha medo, denuncie, deixa ele, vem morar comigo. Estou aqui, sou seu anjo, seu defensor, te amo, deixa ele, vem morar comigo. Eu amo, meu amor, nunca mais ele vai te bater. Eu sou seu anjo, seu defensor, te amo, enquanto eu tiver vida, eu vou te defender, meu amor, nunca mais ele vai te bater. Porque eu sou seu anjo, seu defensor, porque eu sou seu anjo, seu defensor, te amo, enquanto eu tiver vida, eu vou te defender, meu amor, nunca mais ele vai te bater. Eu sou seu anjo, nunca mais ele vai te bater. Fui fisgado, de repente, ela fez a confusão na minha mente, eu confesso que gostei, tá na cara que eu quero outra vez. Ela é um poço de charminho e de pirraça, ela marca pra sair depois, desmarca. Antes é meu desejo e tua vontade que não passa, se não me matar de amor, vai me matar de raiva. Ainda me diz que tem mais, tem mais, eu não sei o que ela é, capaz a paz. Fez gostosa, miserável, ainda me diz que tem mais, tem mais, tem mais. Gostosa, miserável, ainda me diz que tem mais, tem mais. Ainda me diz que tem mais, tem mais. Me deixou na saudade. Ela é um poço de charminho e de pirraça, ela marca pra sair depois, desmarca. Antes é meu desejo e tua vontade que não passa, se não me matar de amor, vai me matar de raiva. Ainda me diz que tem mais, tem mais, eu não sei o que ela é, capaz a paz. Fez gostosa, miserável, ainda me diz que era amostra grátis. Ainda me diz que tem mais, tem mais, eu não sei o que ela é, capaz a paz. Fez gostosa, miserável, ainda me diz que tem mais, tem mais, eu não sei o que ela é, capaz a paz. Fez gostosa, miserável, ainda me diz que era amostra grátis. Ainda me diz que tem mais, tem mais, eu não sei o que ela é, capaz a paz. Fez gostosa, miserável, ainda me diz que era amostra grátis. Me deixou na saudade. Me deixou na saudade. Me deixou na saudade. Eu não, eu não, eu não consigo entender. Não sei, não sei, não sei, não sei porque tudo acabou. Sem você eu sou, sonhador, sem noite, sou ninguém. Não sei, talvez, será que ainda pense em mim? Deixa acordar e não saber que vou te ver. Cada dia sem você parece um século pra mim. Hoje eu chorei, olhei suas fotos e chorei. Chorei de saudade, sem você aqui. Minha vida vai, cada vez você mais longe. O tempo não passa, sem você aqui. Nada e nada, nada se compara a ti. Eu não, eu não, eu nunca amei alguém assim. E sem esse amor, não sou nada, sou ninguém. Ai ou não, eu não, eu nunca vou te esquecer. De fotos e lembranças vou tentando viver. Choro toda vez que alguém pergunta ou comenta de você. Hoje eu chorei, olhei suas fotos e chorei. Chorei de saudade, sem você aqui. Na vida vai, cada vez você mais longe. O tempo não passa, sem você aqui. Hoje eu chorei. Hoje eu chorei, olhei suas fotos e chorei. Chorei de saudade, sem você aqui. Minha vida vai, cada vez você mais longe. O tempo não passa, sem você aqui. Hoje eu chorei. Hoje eu chorei. Hoje eu chorei. Assemco News. Minha vida mudou de uma forma Depois que a gente se separou Tô chorando, sofrendo, bebendo Comendo o pão que o diabo amassou O pior que fui eu que traí Fui eu que perdi a pessoa amada Com o sangue fui fraco demais Perdi a cabeça, fiz a burrada Diz que eu ia pagar caro Prometeu não deixa baixo Pra que é isso? Desfilar com esse altar e o bem na minha cara Pra que é isso? Eu não passo abandona e as doites sem sono Pra que é isso? E pisar, me humilhar, me tratar feito lixo Pra que é isso? Pra que é isso? Pra que é isso? Desfilar com esse altar e o bem na minha cara Pra que é isso? Eu não passo abandona e as doites sem sono Pra que é isso? E pisar, me humilhar, me tratar feito lixo Pra que é isso? Pra que é isso? Ei, Carol! Minha vida mudou de uma forma depois que a gente se separou Tô chorando, sofrendo, bebendo, comendo, o pão que o diabo amassou O pior que foi eu que traí, foi eu que perdi a pessoa amada No instante fui fraco demais, perdi a cabeça, fiz a burrada Diz que eu ia pagar caro, prometeu não deixa baixo Pra que isso? Desfilar com esse altero bem na minha cara Pra que isso? Eu não passo abandando e as noites sem sono Pra que isso? E pisar, me humilhar, me tratar feito lixo Pra que isso? Desfilar com esse altero bem na minha cara Pra que isso? Eu não passo abandando e as noites sem sono Pra que isso? E pisar, me humilhar, me tratar feito lixo Pra que isso, pra que isso, pra que isso, pra que isso Aconteceu, minha vida estava no lugar Tudo parecia se encaixar Quando eu te vi escurecer Tudo que era verdadeiro em mim Um instante fui chegando ao fim Foi quando eu te vi E as loucuras dentro do cinema Aquela linda cena que a gente viveu E num quarto de um motel barato Espelho fumaçado e um recado seu Uma paixão de contos literários Você é Julieta e eu o seu Romeu Amor proibido em sigilo E faz bem Por que você me arranha E no final de tudo sou eu quem apanha Inventando sempre uma desculpa estranha Pra lhe esforçar as marcas deste nosso amor Fala por favor Tô falando sempre Pra que se apressar e revelar o mistério Se existem sentimentos não é adutério Você sempre soube que eu já tinha alguém Não venha com chantagem me fazer efeito E as loucuras dentro do cinema Aquela linda cena que a gente viveu E num quarto de um motel barato Lindo fumaçado e um recado seu Uma paixão de contos literários Você é Julieta e eu o seu Romeu Amor proibido em sigilo Que faz bem E você me arranha E no final de tudo sou eu quem apanha Inventando sempre uma desculpa estranha Pra lhe esforçar as marcas deste nosso amor Fala por favor Eu tô falando sério Se existem sentimentos não é adutério Você sempre soube que eu já tinha alguém Você é minha mãe E no final de tudo sou eu quem apanha Inventando sempre uma desculpa estranha Inventando sempre uma desculpa estranha Esse nosso amor Para por favor Tô falando sério Pra que se expressar e revelar o mistério Se existem sentimentos não é adutério Você sempre soube que eu já tinha alguém Venha com chantagem me fazer Efei Venha com chantagem Me fazer Efei Música Música São quase três da madrugada Te vi dormindo no sofá O teu solete te esquentava Toda arrumada cansou de esperar E o jantar à luz de velas Que você fez para nós dois Ainda tava sobre a mesa Dava pra ver que ainda nem tocou Caramba, ontem foi nosso aniversário de namoro Caramba, como podia esquecer da mulher que me ama Perdoa, perdoa Se age como um bobo e te magoei Perdoa de joelho, assuma aqui que eu errei Perdoa, perdoa Perdoa Sei que tá difícil de me perdoar Esquece temos uns cem anos pra comemorar Perdoa Perdoa Já que num tempo eu não posso voltar mais Ah, perdoa Caramba, ontem foi nosso aniversário de namoro Caramba, como podia esquecer da mulher que me ama Perdoa 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 Perdoa, se agitou no corpo e te magoei De joelho a suma que eu errei Perdoa, perdoa Perdoa, sei que tá difícil de me perdoar Esquece, temos uns cem anos pra comemorar Perdoa, perdoa Já que no tempo eu não posso voltar mais Perdoa, vai Só porque virou sua ex, que tanto faz ou tanto fez Por ela eu era apaixonado e olha que não tenho mês Você não sabe o que é amor, quando quis ela serviu Ela foi mulher fiel, ela nunca te traiu Se alguém aqui não presta é você Rapariga não, rapariga não Lava sua boca ou lava e sabão Rapariga não, rapariga não É só um corpinho bonito, ela também tem coração Rapariga não, rapariga não Não é só um corpinho bonito, ela também tem coração E só porque virou sua ex, que tanto faz ou tanto fez Por ela eu era apaixonado e olha que não tenho mês Você não sabe o que é amor, quando quis ela serviu Ela foi mulher fiel, ela nunca te traiu Se alguém aqui não presta é você Lava sua boca ou lava e sabão Rapariga não, rapariga não Não é só um corpinho bonito, ela também tem coração Rapariga não, rapariga não Lava sua boca ou lava e sabão Rapariga não, rapariga não Não é só um corpinho bonito, ela também tem coração Eu já tinha tomado uma grave de cerveja Quando o guarda me parou Mandou eu encostar e eu me acesse do carro Pois a fé, meu senhor, anda diretindo o bêbado Aí bateu o desespero Vem, vem, vem A guardinha da Blitz só libera eu Fiquei que estou errado, mas que nunca bebeu E saiu e encheu a cara Por alguém que já perdeu Mas pensando bem, sem pressão Lembrei que ela tem a habilitação Um pretexto pra eu ligar Obrigado Obrigado, mulher Eu já tinha tomado uma grade de cerveja Quando o guarda me parou Na Blitz, na lei seca Mandou eu encostar Que eu tenha senso educado A fome é dracosome Eu tinha consumido álcool Foi quando ele falou Pois a fé, meu senhor, anda dirigindo o bêbado E aí bateu o desespero A guardinha da Blitz só libera eu E saiu e encheu a cara Por alguém Quem nunca bebeu nessa vida, vai Mas pensando bem E ligou apaixonado E aí Um pretexto pra eu ligar Obrigado por me parar A guardinha da Blitz só libera eu Sei que estou errado Mas quem nunca bebeu E saiu e encheu a cara Por alguém que já perdeu Mas pensando bem O senhor tem razão Lembrei que ela tem A habilitação Um pretexto pra eu ligar Obrigado por me parar Obrigado, Santa Mãe Vai ficar olhando ou vai levar Essa joia pra sua casa Sei que você tá ouvindo um sim De quem disse não pra tantos caras Ela já se machucou demais Promete que vai ser um bom rapaz E se ela disser E se ela disser cê pega e vai E não solta nunca mais E não solta nunca mais Outra dessas cê não acha Olha como ela te abraça E você ganhou de graça Corre que essa chance passa Corre que essa chance passa Corre se não ela escapa Outra dessas cê não acha Olha como ela te abraça E você ganhou de graça Corre que essa chance passa Corre se não ela escapa Vai ficar olhando ou vai levar Essa joia pra sua casa Sei que você tá ouvindo um sim De quem disse não pra tantos caras Ela já se machucou demais Promete que vai ser um bom rapaz E se ela disser cê pega e vai E não solta nunca mais E não solta nunca mais Outra dessas cê não acha Olha como ela te abraça E você ganhou de graça Corre que essa chance passa Corre se não ela escapa Outra dessas cê não acha Olha como ela te abraça E você ganhou de graça Corre que essa chance passa Corre se não ela escapa Oh, paixão Mas não paixão Outra vez a sua boca fala E o coração desmente E aí como é que você se sente Só me conta como foi sem mim Na primeira farra Quem deixou de beber E dirigiu por você Até sua casa Só me conta quem vai dividir contigo O último pedaço O outro lado do fone de ouvido Esse coração aí Tá se fazendo de bobo Ele gosta mesmo é de mim Esse coração aí Tá sendo ignorante Pra me esquecer Vai precisar de um transplante Esse coração aí Esse coração aí Esse coração aí Tá se fazendo de bobo Ele gosta mesmo é de mim Esse coração aí Tá sendo ignorante Pra ele esquecer, vai precisar de um trasplante Só me conta como foi sem mim Na primeira farra Quem deixou de beber e dirigiu por você Até sua casa Só me conta quem vai dividir contigo O último pedaço O outro lado do fone de ouvido Esse coração aí Tá se fazendo de pouco Ele gosta mesmo é de mim Esse coração aí Tá sendo ignorante Pra me esquecer, vai precisar de um trasplante Esse coração aí Tá se fazendo de pouco Ele gosta mesmo é de mim Esse coração aí Tá sendo ignorante Pra me esquecer, vai precisar de um trasplante Pra me esquecer, vai precisar de um trasplante A mão no copo, o cotovelo no balcão Perdi um senha do wi-fi pro seu João Até tentei e não consegui me segurar Até tentei e não consegui me segurar Me deu vontade de saber como ela tá Porque cada copo que eu morro É uma dose que eu tomo Eu dou um bom chão Eu dou um bala e choro Minha vida parou Minha vida parou Fica até lá, não tô Aí eu vou bebendo E seu João enriquecendo Vai! Vai! Que saudade do caramba que eu tô O coração não entendeu que acabou Vai! Que saudade do caramba que eu tô Desliga logo esse wi-fi Vai! Vai! Que saudade do caramba que eu tô Desliga logo esse wi-fi Vai! Que saudade do caramba que eu tô A mão no copo e o cotovelo no balcão De dia sem a doa e vai pro seu João Até tentei e não consegui me segurar Me deu vontade de saber como ela tá Toda foto que eu morro É uma dose que eu tomo Eu dou um bom chão Eu dou um bala e choro Minha vida parou Fica até lá, não tô Aí eu vou bebendo E seu João enriquecendo Vai! Que saudade do caramba Que eu tô O coração não entendeu que acabou Ai! Que saudade do caramba que eu tô Desliga logo esse wi-fi É que saudade do caramba que eu tô Desliga logo esse wi-fi Que saudade do caramba que eu tô Que saudade do caramba que eu tô Desliga logo esse wi-fi Que saudade do caramba que eu tô Desliga logo esse wi-fi Que saudade do caramba que eu tô 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 Amém. 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 Amém.